O Governo deixou o país em subsalto permanente. Caos nos hospitais, nas urgências de obstetrícia de norte a sul do país. Caos no aeroporto, em que o cartão de visita do país se entrega com horas e horas de esperas e sem condições nem cautelas. Problemas nas escolas, com milhares de alunos sem professores e com promessas de que o futuro ainda será pior. Atrasos na Justiça, onde faltam magistrados e oficiais de Justiça e onde o Estado de Direito e o acesso à Justiça mostra brechas cada vez mais evidentes. E a cada problema, a cada complicação, a cada crise, o que o Governo tem para anunciar é mais uma mão cheia de nada, um qualquer plano de contingência, medidas pontuais para problemas estruturais. Senhoras e senhores deputados, este é um Governo em modo de contingência. Não governa, remedeia. Não previne, corre atrás dos prejuízos. Não a cautela, deixa funções essenciais do Estado, como a saúde, a educação, a segurança ou a justiça, à sorte e ao acaso. Este é um Governo em que a contingência se tornou no modo de vida. Olhamos mais de perto o drama que se vive no setor da saúde. Nos últimos dias, o país viu os serviços de urgência de portas fechadas, sobretudo na obstetrícia. Não é a primeira vez que uma situação destas acontece. Isso mesmo já agora reconheceu há dois dias a Senhora Ministra da Saúde. Não é um problema de hoje, disse ela. Mas então, se já sabia, porquê é que deixou acontecer? A Ministra da Saúde até acerta no diagnóstico, mas falha no tratamento. Se reconhece que o problema não é de hoje, revelando com candura as consequências das sucessivas recusas do seu próprio Governo, não apresenta uma única solução para o problema das urgências hospitalares e continua sem assumir um único compromisso com a fixação de profissionais e a autonomia de contratação dos hospitais. Confrontada com os problemas das urgências, e não antes deles acontecerem, a Senhora Ministra fechou-se um dia inteiro em reuniões com os setores. E o que é que tem para nos apresentar? Um novo plano de contingência. São três ideias, tão vagas ou tão batidas, que nem sequer chegam a ser propostas a sério. Vejamos. A Senhora Ministra anunciou um concurso para a contratação de receios especialistas. É o mesmo concurso, regular, que já estava previsto, que todos os anos se realiza e que a cada ano fica com mais vagas por preencher. E porquê? Porque o SNS não é atrativo para os médicos que ele próprio forma. Os números não enganam. Em 2021, por esta altura, foram abertas 1.041 vagas para especialidades hospitalares e apenas 674 ficaram ocupadas. Ou seja, 35% das vagas ficaram por preencher. A Senhora Ministra defendeu uma resposta em rede articulada das urgências. Mas isso é uma proposta, uma resignação ou uma ameaça? É que parece um eufemismo para o encerramento rotativo de urgências. Afinal, o objetivo não é contratar mais, é encerrar melhores. E isto não é aceitável. Não é de gente concreta que nós falamos. Uma grávida que é acompanhada num hospital não sabe se contará com esse mesmo hospital durante toda a gravidez e parto. É uma insegurança permanente com a qual nós não podemos pactuar. A Senhora Ministra referiu a necessidade de acalcular condições remuneratórias melhores. O problema é que nem sequer diz como. Ainda vai exigir mais horas extraordinárias a quem já faz todos os recordes, a quem já bate todos os recordes de horas extraordinárias. É que só em 2021 foram 22 milhões de horas extra no SNS. Precisamos de mais médicos, mais profissionais. Não precisamos de mais burn-outs ou mais horas extraordinárias. Três ideias vazias. Três reconhecimentos do falhanço que está a ser esta governação. E três desculpas que não explicam nem o porquê que o Governo não faz o que deve ser feito, nem porquê que ainda há pouco tempo não apresentou, quando devia, no Orçamento do Estado, medidas para resolver estes problemas. Já sei o que é que o Governo dirá. Já sei o que é que o PS dirá. Por exemplo, que não há obstetras no país. Mas nada mais falso. É claro que há obstetras. O problema é que metade deles está no privado e não no SNS. Porquê? Porque o SNS não lhes garante as condições que precisam. O que é que é necessário para atrair mais profissionais para o SNS? É fixá-los no SNS. Mas a realidade demonstra que o Governo não o sabe fazer, que não o quer fazer. Segundo o Portal da Transparência, entre fevereiro e maio deste ano, o SNS perdeu 364 médicos especialistas. E 1.109, repito, 1.109 profissionais de saúde no total. E esta é apenas a parte mais visível do problema. Não é o Bloco que o diz. Não somos apenas nós. Basta ouvir os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde ou os sindicatos. Devia ouvir o Governo, o PS, a ex-Ministra da Saúde, Ana Jorge, que explicava há dias, e cito, que não são contratados médicos, mas, ao mesmo tempo, estamos a fazer pagamentos a tarefeiras através de empresas de trabalho temporário, o que fica mais caro. Devia ouvir, por exemplo, o PS, o administrador do Hospital São João, ex-secretário de Estado do PS, Fernando Araújo, que diz que é o Governo que está a empurrar os profissionais de saúde para fora do SNS porque lhes diz que é assim que receberão mais dinheiro. É isso mesmo. O Governo recusa a exclusividade dos médicos e a autonomia dos hospitais, enquanto gasta mais dinheiro a tapar os buracos do dia-a-dia. Lembram-se quando o Governo dizia que o Bloco de Esquerda era intransigente? Pois era disto que falávamos. Ainda agora o Governo entrou em funções, ainda agora o Orçamento de Estado foi aprovado e já é evidente o que nós dizíamos. A opção de cruzar os braços perante os problemas só agrava os problemas estruturais do SNS. E o que nós precisamos é aquilo que o Governo não está disposto a fazer. Precisamos de um choque de investimento urgente no SNS. Garantir a autonomia das contratações dos hospitais para os lugares de quadro que estão por preencher. Ofrecer a quem está no SNS e quem queira regressar condições de dedicação exclusiva ao serviço público com incentivos remuneratórios de 40%. O Governo deixou o SNS doente. O Governo deixou o país em subsalto. Mas nós, o Bloco de Esquerda, estamos cá para o salvar. Diz.